Antes, se há um relacionamento a longo prazo, que os dois chegam lá aos 70 anos juntos e felizes, se a pessoa olhar pra trás, vão ter vários momentos ruins, altos e baixos. Como é que eu sei diferenciar que aquela dor vale a pena ser lutada, porque ela não é a dor do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico? E como é que eu identifico essas duas situações? Como é que eu sei? Eu tô passando por um relacionamento abusivo ou isso aqui é uma dor que eu preciso trabalhar junto com essa pessoa em nome desse amor? Eu quero dizer que às vezes a dor, ela pode... nunca é uma coisa que tem que ser... Mas a dor do relacionamento abusivo é completamente diferente. A dor do relacionamento abusivo é aquela do controle, da manipulação, onde eu te mostro o tempo todo que você vale menos do que eu. Eu controlo você, sabe? Eu nunca vou ter problemas, o meu problema é você. Tem que ter uma atitude ativa da outra pessoa de ir te manipulando, né? A pessoa tem que falar, não, você tá confundindo as coisas. Eu tenho valor, sim. Eu sei que eu não tô fazendo nada errado. Você quer que eu peça desculpas de uma coisa que eu não fiz? Só que a mulher vai sendo enredada naquilo e ela se perde. Ela acaba pedindo desculpa pelo que ele fez de errado. Agora, num relacionamento saudável que tenha conflitos, qual é o conflito? Tem N, o marido fica desempregado e aí entra em crise, porque se sente menos homem, não consegue sustentar a casa. Quantos casos assim eu já atendi? Aí a mulher, sabe, dá a maior injeção de ânimo no cara, vai trabalhar, você bancou a casa a vida inteira, agora é minha vez, estamos juntos, eu tô aqui pro que deve é. Ela não humilha o homem, ela corre junto com ele. É muito diferente, mas é completamente diferente, sabe? O marido tem uma disfunção sexual, ela vai junto buscar ajuda, vai buscar terapia sexual junto com o marido. Ah, o marido não tem mais jeito, então eu te amo, pra mim o sexo já não é mais tudo isso. Tem outras maneiras da gente transar, então tamo junto. Também já atendi, porque eu sou terapeuta sexual, já atendi casos assim. Sabe, a maneira de resolver quando existe amor, né, e não precisa ser aquele amor juvenil, aquela paixão. Não, amor mesmo, de você não abrir mão daquela pessoa. É lindo, é lindo e existe, existe muito. Sabe, eu não quero que as pessoas percam a fé no amor, no relacionamento humano. Existem relacionamentos maravilhosos, existem homens maravilhosos, existem mulheres maravilhosas. Eu acho que as pessoas estão se baseando muito no que estão vendo de ruim, mas tem muita coisa boa. É que não aparece tanto, né, não vê notícia. É, então, o que é bom não é notícia, mas tem muita coisa boa. Tem muita gente muito legal. Por isso que você falou, você não perde a fé no ser humano, eu não perco. Tem muita gente que vale a pena, mas muita, muita, muita mesmo. É que eu vejo de fora, assim, parece uma grande confusão a vida. É porque tá tudo muito divulgado. Hoje em dia é isso que a gente tava falando, as redes sociais. Então, todo mundo se expõe muito, né, mas se expõe do ruim, de repente. São pessoas que devem estar muito mal, é um desabafo, né, porque, sei lá, é a maneira que elas acham pra extravasar. E enche a orelha das pessoas também, né, mas você pode também não ler, você pode não dar vida pra aquilo. Que é o que deveria ser feito, não dar vida pra aquilo. É ruim, é negativo, né, deixa a gente pra baixo. Eu ler aquilo, nossa, horrível, né. Mas o que é bonito, o que é legal, não é tanta notícia, não vira, né, muita notícia. Mas tem. Olha, são três da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão pra você saber mais e conhecer um método.